Música Olá pra você que é fã de basquete Se liga nas emoções do NBB Imagens ao vivo pra você de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Ginásio Arnão Hoje vamos juntos com o jogo mais decisivo dessa semana de final de temporada regular do NBB Belo entre União, Corinthians e Fortaleza Esse jogo vai definir o último classificado para os playoffs do NBB A conta é simples Se o Fortaleza vencer, vai para os playoffs E aí quem fica de fora é o Pato Basquete Se o Fortaleza perder, se o União Corinthians vencer o jogo Aí quem vai para os playoffs é a equipe do Pato Basquete Então Fortaleza e Pato brigam por essa última vaga Se o Fortaleza vencer, a vaga é dele Se o Fortaleza perder, a vaga é do Pato Eu sou o Guilherme Maia e estou com você na transmissão desse jogo decisivo Quem comenta o jogo é o Leonardo Sassu Boa noite pra você Sassu Boa noite Maia, boa noite a todo mundo que já está na audiência aqui no YouTube do NBB Grande confronto, confronto como tu bem disse decisivo para a equipe do Fortaleza Uma vitória, dados os resultados anteriores da equipe Deram a possibilidade do Fortaleza com um triunfo hoje em Santa Cruz do Sul Terminar dentro dos classificados, dentro dos 12 classificados aos playoffs Jogo importantíssimo para a equipe cearense Que vem de vitórias, por exemplo, como o Bauru E a última contra a equipe do Caxias, também no Rio Grande do Sul E se colocou em uma posição muito boa para chegar nos playoffs Confronto com uma carga de emoção muito alta Mas é isso que vai ser o interessante de ver O União Corinthians é uma equipe que já não tem mais chance Mas quer terminar essa temporada 2022-23 Dando pelo menos alegria ao seu torcedor E o Fortaleza tendo que lidar com a pressão de obrigatoriamente ter que vencer Para se classificar aos playoffs A expectativa é de um grande jogo E quem ganha com isso é quem está com a gente, Maia E quem traz todas as informações para a gente é o nosso repórter Direto da quadra em Santa Cruz do Sul Alô, Nelson Rebelato, boa noite para você Boa noite, Maia, boa noite, Sasso, a todos que nos acompanham É um clima de decisão, pelo menos para o lado do Fortaleza A União Corinthians está recebendo, até está recebendo um bom público aqui no Arnão Foi feita, a diretoria fez uma promoção de ingressos Para atrair o torcedor para esse último jogo na temporada Para fechar, pelo menos tentar fechar com uma vitória dentro de casa Ter o apoio da torcida O time não tem desfalques para o jogo de hoje Tem todo mundo à disposição Tem o Paulique, o Rafael Paulique Que teve uma lesão recente na panturrilha Tem o Aguirre que está de volta Eles não estão totalmente 100% Mas eles vão para o jogo, é a reta final É o último jogo, é a expedida dentro de casa Para o Fortaleza é aquilo que vocês falavam É decisivo, venceu, está garantido nos playoffs O time tem quase todo mundo à disposição O Gabriel Fernandes está com uma virose e está fora Mas o técnico Spiga está muito confiante Depois da vitória em cima do Caxias Que foi muito importante Vem para cá motivado Apesar da equipe não ter treinado muito Eles vêm para cá muito motivado E apostam nos gringos No Dexter, no Williams e no Argentino Pinheiro Daqui a pouco eu trago a palavrinha dos técnicos, meus amigos Vamos ouvir os técnicos com Nelson Rebelato É isso, Maia Vamos começar ouvindo o primeiro Atos Calderaro Técnico do John Corinthians Qual é o sentimento para o jogo de hoje à noite A importância que se dá também para esse jogo Boa noite, Atos Boa noite, boa noite Maia Boa noite Sassu, boa noite amigos Não é a situação que nós gostaríamos de estar Gostaríamos de estar disputando hoje Uma vaga para os playoffs Mas infelizmente A gente teve uma decrescente Num momento muito ruim da competição Principalmente na questão física E de lesões dos atletas Mas a gente quer dar uma resposta ao torcedor Que desde o início do NBB Tem sempre vindo nos prestigiar Nos incentivar E a nossa entrega vai ser em busca da vitória Porque acima de tudo Está o nome do Corinthians Está o nome da cidade Está o próprio nome da competição Então a gente vai procurar Fazer a nossa entrega aí Da melhor maneira possível E fechar com uma vitória Foi preciso fazer uma mobilização para esse jogo? Exatamente Primeiro que Tu tem que deixar passar um, dois dias Os jogadores estrearem a cabeça Todos nós A gente já sabia da dificuldade Que nós iríamos encontrar em São Paulo E os resultados contrários Também não foram favoráveis E aí você espera passar E agora cria um novo sentimento para o jogo Um novo objetivo para o jogo E hoje a gente vai aqui procurar Da nossa entrega aí para o torcedor Porque eles merecem sim Que a gente tente Fechar com uma vitória Sabemos da grandeza do Fortaleza Uma equipe que cresceu muito na competição Com todo o respeito a esse Eu não vou tentar fechar com uma vitória Legal, obrigado, bom jogo Está conosco também aqui O Spiga Os técnicos aí se cumprimentando Spiga, boa noite Boa noite Esse momento Já que é uma decisão para a tua equipe Vencendo estar nos playoffs É emocional também Tratar muito de emocional Para um jogo como esse? Sim, acho que sim Todo jogo Todo jogo decisivo O jogo de basquete em si Traz uma carga emocional muito grande E você tem que estar com essa carga Bem equilibrada Você não pode ficar muito passivo Mas também você tem que estar consciente Das ações Mas é um momento bom A gente sempre está A gente procura esses momentos Acho que o esporte nos leva A esses momentos de decisão Que mexem muito com a emoção da gente A questão do... A gente conversava antes Você falava que teve um jogo-chave O teu time mudou Porque o teu time teve uma crescente Nessa reta final Onde foi que mudou Que realmente a tua equipe Embalou de uma vez Pensou agora A gente vai brigar sério Para uma vaga nos playoffs É, teve um momento A metade do... Metade do segundo turno Eu acho Um pouquinho para frente Se eu não me engano Acho que foi depois do jogo do Rio Claro Que a equipe ficou mais consciente Do que realmente necessitava a equipe Um momento que nós, todos A equipe Paramos de pensar um pouquinho no eu E um pouquinho mais Nas funções Que eram que tinham que se exercer Em prol da equipe Então acho que isso Os jogadores começaram a entender Eu acho que é normal também isso Porque é um trabalho de construção Jogadores que nunca tinham jogado juntos Cria-se muita expectativa Ah, oportunidades aparecendo Eu vou fazer isso, fazer aquilo Então aos poucos a gente foi construindo E que bom que conseguimos, né E até aí estamos num jogo como esse Com chance ainda Legal, bom jogo Valeu, obrigado Tá, boa transmissão Parabéns, eu já te falei ali Parabéns pela tua transmissão E aproveitar também Já que a gente está aqui Dar os parabéns ao Corinthians Pelo trabalho realizado Durante toda a temporada Também uma equipe que foi crescendo E... E eu não podia deixar de falar aí Os trabalhos do Atos Os trabalhos da diretoria Talvez o maior público do NBB Então é um lugar que merece Que com certeza vai crescer Nas próximas temporadas Legal Esse o... Flávio Espiga É isso O torcedor está chegando Em um bom número A tendência é receber Um bom público E a temperatura, meus amigos Nós passamos por alguns períodos Aqui de muito calor Hoje 19 graus Vai ser um jogo quente Dentro da quadra 8 a 10 Nelson Rebelato Não é pra corroborar com vocês Nesse negócio de atenção Do Corinthians E também do Fortaleza No aquecimento A gente percebia isso O Fortaleza mais concentrado Um pouco... Os caras com um pouco mais De cara fechada Enquanto o Corinthians Com aquele sentimento Mais de leve O aquecimento foi mais leve Mais tranquilo Com brincadeiras No Fortaleza não Um espírito mais Aguerrido Mais fechado Então a gente percebia isso Logo no aquecimento Das duas equipes Então é hoje Não pode deixar pra depois Vai dando Pato Basquete Nos playoffs Alô galera do Pato O Maia Tá dando bom hein Tá dando bom pro Pato Basquete Davi Meia distância Chuta Não cai Vai macetando o aro O Fortaleza Não tem aquela música Ai papai Maceteio Fortaleza tá macetando o aro São 17 pontos Apenas em 14 minutos jogados Pintou o giro Nada feito também Pra equipe do União Corinthians Daqui a pouquinho Informação do Nelson Rebelato Belo giro Não cai Pois não Nelson Eu fui acompanhar um pouquinho Desse pedido de tempo Do Spiga E sentei até um pouquinho Mais longe Porque Ele chamou muito Muito a equipe E pediu principalmente Pra agredir o aro O time dos caras Está Com zero falta Então ele tá Tá muito incomodado Tá mais Chamou Parou o jogo Muito mais Pra chamar a atenção dos caras Pra tentar botar O Fortaleza de novo No jogo Tá muito preocupado E até por conta disso Entrou o William Que é um jogador Que tem essa Essa Iniciativa De bater pra dentro Como fez o Dexter McLaren Nesse momento Não pontuou Mas cavou uma falta ali Vai pra linha do lance livre Sassu Tanto que até fiquei de olho No Spiga Depois do relato do Nelson Ele aplaude Essa iniciativa Foi do Dexter McLaren Vai pra cesta Vai pra cima Ainda mais que tu tem um cara Que é de uma posição maior Como é o Teichmann Um cara que é bem mais lento Do que o McLaren Que o norte-americano E consegue os dois lances Quase fez a jogada De dois pontos E a falta E a gente tava falando Do Charles Williams Teve que voltar Mais cedo pro jogo Fim de primeiro tempo 42 União Corinthians 31 Fortaleza Basquete Cearese Vamos pra quadra Com o Nelson Rebelado Vamos lá Tá o Swalisson Aqui com a gente Swalisson Qual foi a maior dificuldade De vocês Nesse primeiro tempo O emocional também Atrapalhou um pouquinho Essa pressão De ter que vencer Pra se classificar Boa noite Boa noite Eu acho que Não conseguimos executar A estratégia que foi Que o Spiga passou No vestiário Perdemos muito Rebote de ataque A confiança Rebote de defesa A confiança No ataque A bola não tá caindo Então quando não tá caindo Tem que jogar mais equilibrado Tem que defender melhor Tem que fazer os combinados Estamos ajustando a defesa Conseguimos agora Dar essa corrida Pra baixar Tava 20 pontos Agora tá 11 Eu acho que é Acalmar Tem mais 20 minutos Pra voltar firme E com chance De ganhar o jogo Dois rebotes ofensivos É muito pouco A marcação também Tem que ajustar Exatamente Tem que ir mais Num rebote E a bola não tá caindo E proteger a defesa Ali no nosso garrafão Eles estão com 3 caras grandes E indo num rebote De ataque sempre Acho que é isso Valeu Obrigado Se o Suálison Tá aqui conosco também O Vitinho Vitinho Boa noite Um jogo mais tranquilo Pro União Corinthians Também mentalmente Não tem a pressão Como é que vocês estão lidando Com esse primeiro tempo Com a avaliação Nesse primeiro tempo De vocês Boa noite Primeiramente boa noite Tranquilo não né Porque a gente sabe Que o Fortaleza Vem pro jogo de vida ou morte Eles ainda tem chance Infelizmente a gente fez Um grande segundo turno Mas pecamos em alguns jogos Estamos aqui sem chance Mas a gente vai honrar a cidade Vai honrar nossa família Vai honrar os pastores Senadores O time Então a gente entrou na quadra Pra dar tudo Pra acabar o campeonato bem E pra ganhar o jogo né Então o jogo tá nervoso Normal Por conta da situação A gente chegou a abrir 20 pontos Eles encostaram Mas isso é basquete Eles aumentaram o aproveitamento A gente teve alguns erros E vamos lá pro vestiário Tentar manter essa faixa de defesa 31 pontos em um tempo É bom Então vamos ver o que o Atos Rogério vai passar pra gente Pra gente conseguir sair com a vitória E acabar o campeonato bem O que aconteceu com o Mateuzinho Ali nessa discussão Não Na verdade coisa de jogo também Eu reclamei de flop De um lado Ele reclamou de flop Do outro Mas isso é do jogo Tudo certo Legal É isso Fica na quadra Times nos vestiários Daqui a pouco eu trago O nosso entrevistado Vou dar uma dica Ele foi campeão Na época do Arividal Mas também foi campeão Com a União Corinthians No CBB Ele é uruguaio Radicado em Santa Cruz do Sul Daqui a pouco eu volto Maiar Boa Você viu que o clima tá Tá quente né Você viu que A União Corinthians Quer terminar A temporada com vitória Que o Fontaneza Precisa de tudo Quanto é jeito Dessa vitória E que o segundo tempo Vai ser sensacional Vamos pra quadra Com o Nelson Rebelato Vamos lá Maia Eu tô aqui com É um senhor já Que conhece muito De basquete O Fernando Larraude Ele é uruguaio Mas tá radicado no Brasil Há muito tempo Ele é o responsável Por ter trazido o Arividal Pra Santa Cruz do Sul Ele foi campeão Naquela época Era gestor da equipe E com a União Corinthians Ele também foi campeão Do CBB Quando o Corinthians Retomou as atividades Profissionais Larraude Bem-vindo Obrigado por nos atender A experiência do basquete Lá daquela época do Arividal Do CBB Ver o Corinthians de novo União Corinthians Agora de volta Ao cenário nacional O teu sentimento Com relação a isso Boa noite Boa noite É uma emoção muito grande E ver Eu mesmo eu tenho um reportagem Com ele lá Dizia Um louco Tinha que aparecer E esse louco era ele Com relação ao basquete Ao esporte Realmente Da época lá do Arividal Pra essa época Agora Mudou muita coisa Mudou em uma coisa Muita mais velocidade Era um jogo Antes era um jogo Mais pensado Agora era um jogo Mais rápido Mais veloz E o jogador Tinha que estar apto Físicamente e mentalmente Para poder acompanhar Essa velocidade Também O senhor também participou De coordenando Algumas seleções brasileiras O coração já é quase brasileiro 40 anos no Brasil Eu penso que sim O que o senhor vê Dessa evolução Da volta do Corinthians Como é que o senhor vê O projeto em si Para se manter o projeto A comunidade abraçando de novo Não é um projeto de Corinthians Para mim é um projeto De Rio Grande do Sul Mais coisas vai aparecer Não só o Cagia Não só o Corinthians Em algum momento Vai aparecer alguém mais O senhor tem saudade De estar envolvido Estar presente com o basquete Muito velho Muito velho Vamos descansar Vamos acompanhar Vamos cuidar Agora me mudo para Rio Grande Semana que vem Vamos cuidar de la nieta De la filha Que isso é uma alegria maior Maravilha Muito obrigado Fernando Larraude Ele é uma estrela Em Santa Cruz do Sul Ele tem dois títulos É uma pessoa muito querida Aqui pela comunidade Menos de dois minutos Para terminar o terceiro período Nelson Rebelato Saiu o público aqui São quase 850 torcedores E é um público até calmo A gente teve alguns jogos Aqui em que a pressão Do torcedor foi muito maior Até o torcedor Até o torcedor veio também Está se divertindo aí Com a partida Está no estilo União Corinthians Dentro de quadro Boa O Maia Opa Estou devendo a informação Do Nelson Rebelato Vamos ver só Esse ataque aqui Nelson E para o ataque A equipe do Neon Corinthians Maraquias Maraquias Contua Pois não Nelson Cara de que não sabe Mais o que fazer Para tentar botar O time dele no jogo Você sabe preparar Um bom chimarrão Confesso que eu sou um gaúcho Meio fake Porque eu não tomo chimarrão Aqui em São Paulo Quase nenhum dia Raríssimo Às vezes eu tomei chimarrão Aqui em São Paulo Desde que eu vim para cá Em 2018 Você não honra As tradições gaúchas É O gaúcho Na essência Ele toma chimarrão Todos os dias Vai para a praia Toma chimarrão Na beira da praia Está 40 graus Toma chimarrão Só um desses É Está aí É um verdadeiro gaúcho Achamos um verdadeiro gaúcho Eu vou denunciar você Para o pessoal do CTG Centro de tradições gaúchas Alô seu neco Alô dona Estela Maris O negócio é isso Olha Seu gaúcho raiz Então Nelson Rebelo A partida de hoje Também marca O encontro Do Augusto Com o pai dele O seu Nanando É o apelido dele Do seu Luiz Leal Que é o O auxiliar técnico Do Spiga E é pai do Augusto Eu conversei com ele Antes do jogo E ele Ele estava todo tímido Não queria falar a respeito Dessa partida Eu perguntei Vamos conversar um pouquinho Ele falou Nesse momento não Estamos concentrados no jogo Não falou com o Augusto Não vou falar com o Augusto Nesse momento Então é um encontro Entre pai e filho Aqui no ginásio Arnão Legal Curiosidade interessante Aí trazida pelo Nelson Rebelato Sempre trazendo curiosidades Informações pra gente Vamos voltar pro jogo O União Corinthians Vai carimbando a sua vitória Vai se despedindo com a vitória Do NBB Especial pra ele É mais uma temporada dele Jogando na casa dele Guilherme Teichmann Ele que tinha o sonho De jogar No União Corinthians Realizou esse sonho Mais uma temporada Interessante até Se possível O Nelson Rebelato Bater um papo com ele No final da transmissão Pra saber se A despedida do Guilherme Teichmann Do União Corinthians Saber Às vezes Uma despedida das quadras Do Guilherme Teichmann Que a gente torce Pra que não seja Mas tá muito emocionado Ali o Teichmann Que é um Excelente jogador Excelente cara O Teichmann Tapinha ali Do Soles São dois pontos Mais fortaleza Pois não Nelson Eu vou Eu vou chamar o Teichmann Depois Mas olha O que me passaram É que realmente É o É o É o fim de uma Trajetória linda No basquete O Teichmann Vai parar de jogar Poxa Que pena hein Que pena Mas é uma decisão Pessoal né Decisão que cabe Somente a ele E se ele tomou Essa decisão Porque foi muito pensado Por ele Pela família Os amigos Para o Teichmann Tomar essa decisão É uma pena né Porque é mais um Grande jogador Que a gente Pede aí O Teichmann Poderia facilmente Jogar mais uma temporada Pela União Corinthians Assim fácil Fácil Tá emocionado O Teichmann É um momento Especial aí Que a gente vê O Teichmann Se aposentando O Nelson Rebelato Vai bater um papo Com ele Ao final Da transmissão Boa, boa, boa Quer fazer primeiro Com o Fortaleza Pode fazer viu O Nelson Depois a gente faz Com mais calma Com o Teichmann Você que sabe Fica à vontade Vamos lá Eu chamei primeiro O Davi Davi Uma noite Que se dava Uma vitória O que que deu errado O emocional Pesou A pressão Pelo resultado Também Você já consegue Identificar O que que aconteceu A noite de hoje Boa noite Olha boa noite Nós fizemos Uma partida abaixo A gente assume Toda a responsabilidade Mas a equipe Do União Corinthians É uma equipe muito boa Não dá pra tirar O mérito deles Eles por algumas Outras partidas Que acabaram perdendo Mas é um time Que é do Flamengo Ganhou de Franca Que soube jogar Muito bem E a gente tentou De tudo E infelizmente Não conseguiu Ser feliz Em nenhum momento Então tem que se dar O mérito também Quando a equipe adversária Vai bem Enfim A gente se colocou Nessa posição De estar numa última partida Dependendo da gente Pra classificar os playoffs A gente nunca esteve Na zona dos playoffs Então a palavra É superação De uma equipe Que não deixou de acreditar Quando muitos deixaram E a gente continuou trabalhando Se colocou nessa situação Infelizmente não deu certo Só do esporte Parabéns à equipe do Pato Que conseguiu a classificação E a gente segue firme Acertar o que tem de errado Pra sequência da carreira De cada um Legal Obrigado Obrigado Bom retorno Parabéns pelo campeonato Vamos lá Vamos ouvir Esse cara Que tem uma representatividade Muito grande Pro basquete São 15 edições do NBB Eu acho até que daqui a pouco Vai rolar um banho Aqui Eu espero que o pessoal Segure um pouquinho Pra eu não entrar nesse banho 19 graus O banho pode ficar pra depois Vai rolar Vai rolar o banho Merecido Ele merece Porque é um cara espetacular Eu posso dizer Que eu tive a oportunidade O privilégio De conhecer De te ver em quadra Tá aí o reconhecimento Do torcedor O ginásio tá emocionado Maia É legal Isso mostra também O tamanho né O tamanho da carreira Tudo que tu fez pelo basquete Dá pra falar Consegue falar um pouquinho Desse sentimento agora É muito difícil Mas Primeiramente Agradecer a minha família Agradecer Eu falei Desde que eu voltei Que eu sou um cara muito privilegiado De viver A minha infância aqui E agora Hoje no hino Olhar assim E ver um monte de camisa 11 Na arquibancada velho Criança Meus amigos Desde o primeiro dia aqui Eu vejo Cada canto do ginásio Um amigo Um familiar Meus ex-treinadores Cara Isso aqui é um negócio Que não tem palavras Eu sou muito privilegiado E Olho pra trás Realmente Hoje Vai ser mesmo O último dia Eu saio de cabeça erguida E muito feliz De tudo que aconteceu E pronto Porque tá por vir Essa decisão foi recente Foi agora Nos últimos dias Cara Na verdade É uma coisa que Esse ano todo Veio amadurecendo Veio vindo Não é uma coisa decidida Ou planejada Mas eu acho que já Chegou a hora Sabe É uma coisa que O sentimento é esse É Eu acho que chegou a hora E vai deve ser E que seja E se for Eu saio com a cabeça Muito boa Muito erguida Satisfeito Feliz Sem nenhum sentimento De podia ou devia ter feito Diferente ou melhor O que que tá por vir Vai ser um Teichmann técnico Vai ser um Teichmann Trabalhando com basquete Que é a tua vida Por enquanto Eu não sei Quem Não sei Acabou agora Vamos ver o que que tá pra surgir O que a vida vai reservar pra mim Eu só quero Ser feliz Viver perto da minha família Meus amigos E continuar aqui Legal Parabéns Teichmann Parabéns pela carreira Espetacular Ter tido a oportunidade De te ver em quadra Quem viu Foi um privilegiado Obrigado a todos Valeu Esse o Guilherme Teichmann Muito emocionado Eu também chamei o Augusto Rapidamente aqui Deixa eu chamar o Augusto Só um pouquinho Vamos chamar o Augusto também Eu participei dos dois banhos Um foi contigo Agora com o Teichmann Mas falar desse sentimento Do final Dessa vitória importante Terminar bem Terminar vencendo Dentro de casa É cara Foi Ficou com gostinho Que a gente podia mais A gente sabe que a gente Fez o primeiro turno Que foi bem abaixo E que eu acho que foi O que acabou prejudicando A gente na reta final Porque o segundo turno Com sete vitórias É um aproveitamento De quase 50% Então se a gente tivesse Pelo menos equilibrado Com certeza a gente estaria Nos playoffs E independente Da situação Do jogo de hoje A gente não podia deixar De dar o nosso máximo De apresentar um bom basquete Para essa torcida Que vem Que aparece E foi assim Durante todo o campeonato Então foi meio que Por eles hoje A representatividade Um passador excelente Talvez o melhor do campeonato E foi realmente Muito bom Participar desse momento Para a gente encerrar Agora dá para sair Jantar com o seu Nanando Conversar com ele Porque ele falou Que não ia conversar contigo Antes do jogo Nem pensar Agora final do jogo Dá para sair Até para jantar Pois é A gente estava até brincando Que ia correr o risco De a gente eliminar eles aqui E a gente tinha que jogar o jogo Não importa O basquete é assim O esporte é assim A gente vai dar sempre O nosso máximo Mas agora está liberado Não sei se ele vai querer Agora que a gente deixou ele De fora dos playoffs Mas está tudo certo Legal Obrigado Grande temporada Valeu Obrigado gente Valeu Valeu É isso Jogo final com muitas emoções E tem muita emoção ainda Pelo NBB Começam os playoffs agora Só tem jogão Valeu meus amigos Grande abraço Valeu Nelson Parabéns pelo trabalho Você que se despede também Dessa temporada Né Nelson Obrigado por ter Estado com a gente Em mais uma temporada Feito um grande trabalho Viu Nelson Um abraço para você Tá aí o nosso Nelson Rebelato Também se despedindo aí Dessa temporada né Não vamos ter mais jogos aí Em Santa Cruz Mas é um grande profissional Nelson aí Muito legal de estar com você Viu Nelson Prazer todo meu Maia Foi muito legal Essa temporada A gente acompanhou Grandes jogos aqui Muitas histórias E ano que vem Tem mais E a gente espera Estar junto aí De novo Com todo esse timaço Do NBB Obrigado Nelson Obrigado Nelson Rebelato E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri